Fala galerinha, beleza? Kingfineplayers, eu tô aqui trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no Ranked Atlântida E bom galera, hoje o que eu vou tá fazendo aqui de começo aqui pra vocês, né? Já tô gravando aqui direto do próximo vídeo aqui, né? Depois eu faço outro sorteio pra vocês, né? Então não se preocupem, mas só que vai demorar um pouco, né? Que vocês tem que deixar muito like nesse vídeo aqui e compartilhar bastante, demorou? Então faz isso aí que vai ter sorteio de VIP logo menos, hein? Demorou? E galera, aqui nesse vídeo como eu falei, olha só onde eu vim parar Vou fazer o sorteio aqui, barreja 6 aqui Pera aí, primeiro deixa eu dar um barra spawn Daí eu vou barra fly, não consigo Tá, vou subir em cima aqui de algum lugar, mano Aqui, ó Fazer um sorteio de VIP aqui, ó Bem normalzinho aqui, ó Vocês ficam aqui nessa parte aqui de baixo Fica aqui, ó E vamos nessa, barreja 6 Go spawn Sorteio de VIP Hehe, vamos nessa galera Vem pra cá, mano Vem pro spawnzinho aqui Deixa eu já abrir aqui essa coisa de ativação enquanto vem aqui E olha só Tô com isso aqui na mão É um VIP star Vamos esperar um pouquinho aqui juntar, ó Tá vindo um monte de gente E ó o moderador aqui do meu lado Ó, o mod aqui Como é o nome dele? Lobo Kite C2 Oh Olha só Fica aqui embaixo, galera Fica aqui, ó Aqui Assim, ó Aí Vou jogar Aí Tão pronto Tão Prontos Vamos ver Olha que galerinha linda Ó, o cara mal rico 3, 2, 1 Haha Opa Peguei aqui máquina Ah, máquina de frutos marinhos Valeu, mano Peguei aqui Parabéns aí, King of Vip Vamos ver se vai mostrar ativação aqui Vamos ver Mano, é triste Eu sorteei ali E já era Essas máquinas aqui, ó Vamos ver Ela é de Vermelha, né Ó, ela é uma Uh, vou colocar no meu plot Essas máquinas aí agora Vamos nessa Plot H E deixa eu já vir aqui, ó Nossa, tem uns combustível aqui Nossa Máquina de petróleo Máquinas Peraí, essa máquina de petróleo é a última? Não, é aqui ainda Nossa, eu tô com várias máquinas agora, galera Que delícia Vou colocá-las aqui Vai ser aqui nessa Assim, né Aqui Vou começar a colocar aqui, ó Que aqui embaixo eu já vou fazer aqui a farm no meu plot mesmo Já tô calculando aqui já, ó Que vai ficar a parede As máquinas aqui, ó Certinho E é só tacar combustível Que a gente vai testar elas no próximo episódio Tá ligado? Mentira Vou farmar um pouquinho aqui Porque, ó Elas tem Hum Elas tem upgrade? Ah, não Elas tem drop por dentro Acho que é Acho que os drops fica estacado As vermelhas são as melhores, né E essas daqui Ah, vou colocar também Tudo que vier de dinheiro é bom Só que eu tenho que trocar Tem sempre que dar upgrade aqui, tá ligado? Sempre eu vou dar upgrade nessa farm Trocar essas máquinas Dar upgrade nela, tá ligado? Vocês vão entender ao decorrer da série Nossa, tá dando umas travadas Mais duas aqui Pronto E olha só Vamos tirar aqui essa parte Vamos fazer aqui, ó Primeira farm Então, eu não sei como funciona ainda essas máquinas Vou testar elas agora com vocês, né Essas máquinas aqui Então, vamos nessa Deixa eu ver como que vai funcionar, né Se... Pelo jeito ali parece que elas tem interface por dentro, né Então, tipo... Os drops fica estacado Vamos ver, ó... Combustível da alegria 200 litros Vamos colocar aqui Ô, louco, isso daqui não foi Combustível da alegria 400 litros Ô, louco, mano Não tá indo Pera aí Deixa eu ver aqui, ó... Vamos ver... 5 litros Aqui, acho que esses daqui vai... Ô, meu Deus É que esses daqui foi, ó... Ah, moleque Hehe, consegui Opa, e aí, galera? Ó, um jogador aqui O Jonas E aí? Nossa, eu estou jogando combustível Valeu Dou só Booster de máquina Caraca, tem tudo isso Que da hora Valeu, hein Valeu, Jonas E... Como é o seu nome? Cineses 1, 2, 3, 4, 5 Ah, tem que dar Barra drops E daí aqui Máquina de petróleo Hum... Aqui eu tenho Quantos drops Acumulado Valendo 45 Aqui, se eu clicar aqui Eu vendo Foram vendidos 25 drops Que dá 67QQ E 500Q Nossa, é muito dinheiro Ganhei aqui Nossa, de rocha Caraca Nossa, ó Colocar elas aqui já E elas não tem drop, né, mano O drop dela não é externo É tudo por... Por dentro Ah, dá pra aumentar a capacidade dela Que o máximo ali é 100 50 litros Agora vai Caraca, dá pra dar upgrade Ó Aqui eu coloquei combustível O louco, ainda não foi, mano Caraca, eu não consigo colocar combustível Como funciona o combustível da alegria, galera? É assim? Ah, é só clicar assim, ó Máquina de frutos marinhos Ó Foi em todas aqui, eu acho, hein Colocou em várias Que da hora Hum Nossa, não sabia Vai ter que quebrar tudo Elas estaca, galera Aí, ó E aqui Já tem Já vinte Nossa Tá aqui, beleza Como é isso da barra drops, ó Tá tudo aqui Que tá valendo, ó Rocha Cada um vale um preço? Hum Vinte rocha Que Dá pra vender? Vendeu e vendeu Ah Que da hora, mano Mano, dá muito dinheiro, velho De verdade, ó Já dá barra drops de novo Deixa eu ver Ainda não tem nada Só quando Cadê, ó Aqui, ó Vamos ativar aqui mais Ainda acho que já tá combustível já Deixa eu ver Tava bugado, galera Deixa eu ver Que esse negócio aqui tá funcionando, ó Vamos ver Se eu sair aqui, ó Aí, colocou Daí aqui tá indo Deixa eu ver Deixa eu ver Barra drops Eu tenho todos os drops aqui, ó E daí aqui tá acumulado em 3S Mano, eu tô com Olha Bastante dinheiro Tô vendendo tudo Aí, perfeito E agora eu só vou estacar a máquina aqui, entendeu? Aqui cabe um Nossa, queita as máquinas em uma Nossa Eu vou est... Mano, eu vou fazer em off Eu recolher elas e colocar tudo certinho Não era pra ter feito assim Ô, louco, mano Eu não sabia É triste Mas agora Só upgrade, galera E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, né? Foi o meu primeiro experimento com as máquinas aqui do servidor, né? Espero que vocês tenham gostado, né, mano? O IP tá aí embaixo Caso você queira jogar comigo aqui Participar dos vídeos E é isso, ó Muito obrigado por você que pôr o vídeo até aqui Um forte abraço E fui Tchau